Fala aí galera com o Fabinho, estamos iniciando o episódio número 10 da nossa série em busca do sucesso aqui no Farming Selector 2019 E galera, hoje estamos de volta aqui com o Murilo, fala aí Murilo, beleza mano? E aí Fabinho, beleza cara? Como é que você tá mano? Ô louco velho, o Murilão tá muito style velho, aê moleque doido Tô chavoso ou não mano? Tô chavoso aqui, ó, clã, ó Olha ó, tô agachado aqui no meio da soja Isso mesmo galera, a gameplay de hoje vai tá muito especial Por que a gente conseguiu o acesso ao multiplayer? Pra falar real, eu acho que aquele vídeo que a gente postou ontem no canal já tava liberado Mas a gente não sabia esse esquema de como usar né Murilo? Exatamente cara, a gente tomou de 10 a 0 aí pra tentar participar do multiplayer e a gente não sabia cara Ô mas eu posso explicar por que Murilo? Vamos tirar a curiosidade da galera? Ah é lógico mano, nada a ver velho É assim galera, como todos sabem, no Farming 19 você pode ter várias fazendas dentro de uma Como é que funciona? Você vai entrar no mapa, você pode tipo, sei lá, ah eu cansei dessa fazenda Eu posso vir aqui e criar uma nova fazenda agora mesmo E o que acontece? Tinha aqui, essas duas aqui Mas ó, se eu clicar em deixar fazenda Ele vai sair dessa fazenda Aí a gente não conseguia spawnar nenhum trator Não conseguia spawnar em nada Então fica a dica pra galera Quando você for criar o server do multiplayer Vem aqui e clica pra qual fazenda você quer seleciona Senão não vai funcionar né Murilo? Aí tá complicado né Exatamente, bem simples Mas é só apertar no ESC ali Clicar ali e entrar na fazenda Muito simples mesmo cara Muito galera Bom, mas vamos que vamos né Murilo Galera, é o seguinte Pra quem não conferiu o episódio anterior Então a gente tá iniciando aqui a nossa coleta E Murilo, você viu agora o que que eu te falei das ervas da ninha? Aqui ó, olha aí Eu vi cara Fabinho do céu, você não passou o EVC daqui não cara? Então eu passei só nesse Mas pra cá Não matou cara E agora? Será que vai... Aqui é a veia, aqui é a veia Cuida Eita, aqui é a veia Fabinho Aqui é a veia, só pra cá é só já Eita, é nóis Tá louco mano O campo 26 a veia É meio parecido Mas você viu agora a diferença Murilo? Eu vi Fabinho Pô mano Cara O rendimento aqui aparentemente tá diferente hein Tá muito diferente E Murilo E Murilo Você sabe o que que vai ser o nosso objetivo de agora? Ah Fabinho Eu não sei Mas eu tô sabendo que você tá afim de comprar um maquinário novo hein cara Então Murilo Quero tá comprando o John Deere Só que pra isso eu tenho que tá vendendo tudo que tem estocado cara Então manda ver lá Fabinho Baixa o pau mano Eu só tenho que dizer que o Brunel Silo Nunca fui vender nada aqui Pô louco Fabinho Aqui do teu lado cara Ai galera Vocês devem tá vendo Hoje eu tô com o volante velho Também com o dia 29 Então só por isso Mereceu o like hein Murilo O Murilo tá aparecendo na Facecam lá Toda esbelta Ah É nóis aí Bonitão mano Sedução total cara É Eu quero ver Meu minha plataforma não quer colher não Fabinho Qual plataforma? É Colhedeira aqui Aí foi 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 Desliguei e liguei ela de novo foi Isso aqui é um erro que a gente tem que reportar pra Juntz também cara Oh realmente Mais um aí Uma coisa que eu percebi que o trator fica acelerado na ré sozinho também Agora não sei se a configuração do Talvez pode ser o pedal Eu acho que é no múltiplo né Não não Tô achando que é o pedal combinado do próprio volante Que deve tá desregulado Sei lá Ah pode ser né É que agora o Fabinho tá de G29 ali né mano É o que eu não queria desde o começo da série né Murilo Ah mano G29 é top hein cara Oh eu vou vender a soja primeiro Lógico tem pouco Ah eu tô com dois reboques Eu posso vender a soja Eu tenho mais um ponto aqui na colhedeira Fabinho Ah então Vamos completar já Oh quase encheu Então o que acontece Vamos encher o primeiro reboque de soja E o segundo Murilo Eu tenho bastante coisa aqui Eu tenho bastante canola Aveia Cevado Será que o trigo eu tenho mais Trigo eu tenho 17 toneladas Murilo Será que eu levo trigo? Eu venderia canola né Você já tá querendo juntar dinheiro aí mano Canola paga mais né Ó Sim Ó Será que eu completo teu Teu Nossa senhora Então hoje eu tô difícil de falar aqui Teu carretão aí cara Vamos vamos Com certeza Você quer que eu vou pra lá? Beleza eu vou encostar aí então Não encosta aí pode ficar aí Vou vou para aí Você já tá aí né Você tá tudo bonita aí Olha a vanezão da Jandir Cara não Olha a gente como tá dentro da colhedeira mano Isso é louco velho Ostentation Deixa eu só ver quantos por cento tá meu áudio aqui Que pra mim tá alto Nossa senhora Tava em 30% Acho que agora eu deixei a galera surda aí velho Tá louco Fabinho Nossa Eu percebi que aqui no multiplayer mano Os pedais tem um delay pra De resposta cara Se eu apertar dá pra ele demora pra responder Ô galera Desculpa pelo volume alto aí no começo da gameplay Eu não tinha visto Que lá mudamos a configuração Na real a gente instalou um patch novo né Murilo Que saiu hoje Exatamente cara A gente instalou um novo patch aqui Por isso que a gente tá no multiplayer mano É Ó o Murilo vai lá colher Vai lá Murilo Mete pressão Mete pressão Quero ver quem vai assistir esse vídeo Tá no final Murilo Quero ver mano Ah eu também quero ver hein mano Cê é louco E a galera tá curtindo hein Fabinho Tá curtindo Ó quem for novo no canal Seja bem vindo galera Bora se inscrever Que esse aqui é o canal mais louco Na verdade Os dois canais Total Games E o canal Crazy Gamer É o canal mais louco de farming do Brasil E Murilo Eu tenho que ver Onde que eu vou vender esses grãos cara Cê sabe o que paga mais Como que funciona Fabinho Olha Vou tá dando ajuda aqui pra você Que eu sei que o Fabinho é meio perdido na vida E galera Tô triste Murilo Então deixa eu conferir O que aconteceu Fabinho Caiu o preço da soja hoje Caiu o preço da soja Caiu Caiu Nossa caiu pra caramba Por que que você não espera um pouco Pra vender a soja Ah eu acho que eu vou vender Girassol e canola Você quer vender logo agora Não não Vamos guardar Vou guardar o soja Pera aí Vamos vender só girassol e canola Que vai pagar mais pra gente Murilo Ah melhor coisa hein cara Porque o preço ali pelo jeito tá baixo hein Fabinho Não sei se tá compensando não Ah eu vou lá devolver Vamos lá devolver Porque se não Não vale a pena A gente só vai falir ainda mais Porque assim Agora eu tenho empréstimo com o banco Murilo Não sei se você sabia É eu vi Fabinho Você empresta quantos mil do banco Fabinho? 75 mil Tudo isso cara Tudo isso Nossa deve estar descontando uma paulada É 200 e pouco Mas o que acontece É que eu já tava devendo um pouco mano Ah então quer dizer que você É eu tava devendo Como é que vai pra descarregar aqui Como é que vai pra descarregar Fechar a cobertura Nossa deu um lagzinho aqui do nada cara Primeiro lag do farm 19 mano Será que a minha Será que a minha internet velho Que antes você falou que tava cortando minha voz Eu acho que não Porque tipo tá Tô com 40ms aqui Eu não sei se isso aqui pode ser Fale um pouco do multiplayer Do que que é Fabinho Porque por exemplo Os pedais aqui tem um tempo de resposta Mas se eu aperto 3 aqui Que seria o controle de cruzeiro Ele vai bem mais rápido cara O 3? Mas será que não tem nada a ver Por causa da minha internet as vezes? Não sei Ah eu acho que não cara Aparentemente sua internet tá boa É pois é Ó vou lá pegar o Sei lá O que que eu pego aqui Geração ou não eu falei? Deixa eu mudar aqui então Ó pro Geração Eu quero vender esse case aqui Ô filipado eu vou ficar cara Não vou vender o filipado Não vende filipado não poxa Fica o filipado aí Quero comprar um Jundir Ô Jesus amado Quem acha que o Crazy tem que comprar um trator da Jundir Comenta hashtag Jundir Tem que lotar esses comentários Murilo Não quero ver mano Hashtag Jundir hein mano Rocha o pau galera Vamos que vamos Era girassol que eu falei né Girassol e canola Girassol e canola Vamos lá Vamos descarregar Beleza eu tô colhendo aqui Bem na divisa aqui Sua soja aqui mano Fabinho Olha que fica o elevador de grão central Murilo Eu vou vender lá Elevador de grão central Não sei cara Acho que fica lá pra cima não é Se elecionar no mapa E vamos embora né É mano Marca aí o local aí Fica bem mais fácil de se achar cara E mete ficha Fabinho Mano não tá marcando o nome pra mim aqui Pera aí Ah Ah você tem que habilitar aí no ESC viu Tem que habilitar Os íconezinhos ali cara Às vezes você desabilitou pra ver só o trator Alguma coisa do tipo Achei achei ó Fica Nossa fica longe Fica lá no meio do mapa Perto do rio Beleza Vamos pra lá Murilo Aventura nova É Mete o pau aí cara Rocha aí Bom que a gente já conhece o mapa também né A gente não fez nenhuma gameplay Nada do tipo explorando o mapa Com certeza A gente tá descobrindo devagarinho né mano Eu tenho que agora pegar aqui ó Direitinha Eu vou um pouco na câmera de dentro Só pra sentir emoção Faz tempo que eu não jogo com o volante Tô com saudade velho Ah cara gostou do jogo Olha ó Agora a voz do Murilo cortou galera Nós estamos com um probleminha de conexão A gente não sabe se é na minha internet Se é no TS O que que tá acontecendo Você tá aí né Eu tô assim cara A gente ainda não descobriu O que que é esse problema Mas na hora Olha ó De novo dá uma cortada na voz aí Então a gente não sabe Se é minha internet Ou se é do Murilo Porque a gente já foi em vários servidores diferentes E continua né Murilo Então a gente não sabe o que que é Eu que é mesmo cara E tipo eu e o Fabinho Puxa um speed test aqui E a nossa internet tá boa né cara Tipo o ping 3 2 ela tem sabe Tá bem baixinho mesmo O ping tá muito bom Eu mesmo tava fazendo stream agora há pouco Cara E tava tipo Edundinho A gente tá achando que o nosso É que a gente tem o mesmo instalador lá Murilo Lembra do Do Que nós mais chamamos Deve ser a mesma coisa Sei lá É pode ser que seja isso aí cara É É Ah mas acontece aí né Daqui a pouco a gente resolve isso aí Vai ficar tudo de boa galera Nossa Ô lembra aquele jundir que eu tinha alugado No segundo episódio Que eu te comentei Lembro sim Fabinho Então Tô subindo aquelas montanhas de novo Só que agora com o case Olha ó Cara Sabe o que eu quero fazer Fabinho Eu quero testar Será que eu consigo fazer missão no seu servidor Tá Tem que testar mano Ah Eu não consigo Você consegue Como é que faz Vai lá do lado dos animais lá E vê nos contratos lá Se você consegue pegar uma missão Alguma coisa do tipo Rapaz tem 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 Deixa eu ver se eu consigo fazer missão pra você Deixa eu só ver Ah mas aqui parece As missões tem Eu só não consigo aceitar Pera pera Eu tenho que Deve ser alguma configuração do server Deixa eu ver aqui Comprar veículos Como é que eu faço aqui Total games Ah Aqui ó Ui agora eu tô cheio de missão Ó Vem lá Vem lá Vem lá Deixa eu ver aqui Vou te liberar Nossa agora eu consigo Dá pra fazer missão galera Fica disso Nossa mas sumiu Não Não eu peguei aqui Só desapareceu velho Deixa eu arrendar os itens aqui E vou fazer mano Partiu o campo 9 velho Tenta aí Tenta aí Tenta fazer missão Às vezes você vai se receber por isso Falou Fabinho Vou ficar rico aqui mano Tá piscando um negócio verde No celeiro Por que tá piscando no celeiro É porque eu tenho que ir lá Levar a grama pra lá Ah louco filhão É da missão que eu peguei mano Que isso cara Fazer missão no tipo de vídeo velho Nunca nem vi Nunca nem vi Que dia foi isso Também não sei não Não sei A vontade de opinar é grande Mas é Nossa eu tô ferrado Fabinho Por que? Caraca eu tenho que fazer muita coisa Meu Deus Mas é assim mesmo Se você não fazer Você não ganha dinheiro Não olha isso aqui Corte o capi no campo 9 Em seguida Seque-o com o enleirador E enfarde-o E leve os fardos para o celeiro É doido Tudo isso Caramba E tudo isso pra ganhar 11 mil aqui Ô Murilo Quero falar uma coisa bem engraçada agora Aquela hora lá que apareceu Quando você se abaixou no sol Já apareceu que você tá fazendo Número 2 velho Ô louco Parecia que eu tava dando Vocês só acham também galera? Cortado no rabo do marcar É sério velho É sério Ô louco Fabinho Que isso cara Muito igualzinho Eu vou ligar no luz baixa Você me deixa constrangido Estou envergonhado Nossa é longe Ah tô vendo agora Onde é que tem que ir Vamos descer aí O moro da vossa everina aqui Vamos pra lá Vamos ver se... Eita eu acho que eu vou cru... Eita nós do céu Bati no carro aqui mano É normal Fabinho no volante é perigo constante Aí o Murilo do lado é perigo dobrado O cara batou em mim Fabinho Dá licença Acho que eu bati em alguém cara Nunca nem vi Já se viu essa calúnia dessa aí velho Isso é calúnia Eita filha Tem viu que parece que Aumentaram o tamanho das roçadeiras meu Roçadeira aumentaram? É cara Parece que tá mó grande aqui Nunca nem vi Nem eu Eita Ô Murilo Quero fazer uma observação aí mano Rapaziada ali Cruz Alta Rio Grande do Sul Domingo vamos tá lá hein Só vamos É mesmo? Cruz Alta? Isso mesmo em Cruz Alta Ó o Murilo... Eita o Murilo não tá vendo ele Deixa eu parar aqui ó É o C aqui Fabinho É eu E aí Murilo Beleza mano É Fabinho vamos mano É se abandona o meu serviço vai pros outros né Vou lembrar disso Não relaxa pô Tá lá no H Fica tranquilo Ô você tá com 100 mil aí na conta? Tô 101 mil Eu também tô mano Ah tá zoando mano É porque a gente tá na mesma fazenda Ah sociedade Aí é massa Ah eu acho que eu liberei no server por isso Aham Mas você vai ver depois aqui ó Na hora que eu fizer a missão O dinheiro vai pra nós dois cara Aí tá reclamando por quê mano Você tem que agradecer que até agora o Renan não tá no server Senão ele ia gastar tudo em cachaça Graças a Deus mano Imagina o cara chegando na cidade Nossa senhora Não mas eu tô ansioso Galera lembrando que o Renan vai participar da série E eu sei que vocês tão pedindo demais Ele só não tá ainda Porque infelizmente ele não conseguiu o acesso antecipado galera Mas assim que tiver Ele vai tá aqui com a gente né Murilo Olha o que que tem ali no lado É isso aí mano Achei o BGA Murilo Quando a gente vai fazer aquela silagem malandrona Tô louco pra mexer com silagem Fabinho Tamanho do campo 8 Murilo Aqui pra gente Cara Eu tô passando do lado Você tá passando do outro Olha lá Olha pro lado aí Fabinho E aí Murilo Vamos mano Parece dois retardados jogando Tá ligado Tranquilo mano Beleza Ô beleza É o Douglas Vamos jogar CF Saudade do Douglas Tem que mandar um abração lá pro Douglas É nóis Douglas Douglas lá do Paraná Douglas lá do Paraná Mandar o Douglas aí mano Aí vem lá Toledão ali como É Toledo das águas de prata Deixa eu fazer a volta aqui Meu Deus É o hino da cidade Pô Traz um sonho no botão Ó Eu não tinha que cortar o campo 9 aqui? Não sei Eu tô indo vender Ah tá Achei O nome do meu vídeo vai ser Vendendo a granola Vendendo a granola Que delícia velho Já começou com a granola já né Fabinho Tô vendo Tá ligado aquela música aqui No começo do farm lá Nossa velho Fica muito bonito Tá né velho Beleza mano Fabinho Fabinho Você tomou o que antes de vir gravar Eu quero Suco de guaraná Suco de maracujá Tá ligado? Foi sim mano Foi sim né Tô vendo Suco de maracujá que você tomou Vem Pô velho Não quer descarregar mano Pô o Fabinho não sabe vender o grão Cara Dá só uma olhada aí O Fabinho tomou de 10 a 0 Pra vender É que ele tá andando sozinho o bagulho É mesmo? Ô Fabinho Será que teria como você fazer a missão junto comigo? Tipo Vim aqui a gente fazer a missão duas vezes mais rápido? Isso é questão Pequeno gofanhoto Isso aí é algo que a gente teria que testar aqui hein mano E aí galera Mano Será que a gente testa isso aí ou não hein? Eu só sei que eu tô sofrendo aqui Ah Fabinho Sofre não cara O que tá acontecendo? Precisa do macho aí Pera pera Deixa eu tentar É que ele tem que Ele descarrega pelas laterais Não mas ele tinha que descarregar na parte Deixa eu tentar descarregar o traseiro aqui primeiro Aqui ó Esse aqui foi O último foi ó Eu acho que o reboque que tá na frente Você tem que descarrega nos lados Você tem que mudar o lado da pilha cara Então É porque Como é que ele vai bascular pra trás hein né? Ah é tá certo Por isso Eu tenho que subir meio de lado aqui em cima então Deixa eu fazer a volta lá Calma aí Ó o Fabinho barbeiro hein cara Pô tá dando dinheiro legal Calma aí Tá indo pra você também Ah tá sim Veio 14 mil aqui agora Ó o Murilo trabalhando lá Tá me vendo aqui ó Cadê você? Aqui ó Tá pra trás? Aqui no teu lado E aí Fabinho E aí ribão mano E aí beleza granola Acena aí véi Tá me vendo aí? Tchau Oi fogo na mão pessoal Entretenimento de grátis Ah mano Tô trabalhando aqui véi O Fabinho ali ó Só na zoeira hein Fabinho Eu tô vendendo filho Tô ganhando dinheiro aqui Mesmo junto de você trabalhando Eu também tô Cara Eu coloquei um funcionário pra cortar a grama Eu vou tentar descarregar Pelo lado direito Murilo Cara Eu tô com um funcionário Cortando a grama Eu não tô acreditando nisso Não pode ser Tá me zoando né véi Tô um motosserra Fabinho? Por que você tem um motosserra cara? Pra eu trabalhar com Viticultura você não viu? Fabinho mano? Ô mano eu tô sofrendo pra vender Eu não quero liberar velho Por que eu não quero liberar? Pera aí Papai tá chegando Cara relaxa Papai tá chegando Tô indo lá correndo pra ajudar o Fabinho galera Foi Foi Foi? Não não foi Travou Agora Ah tem que parar bem no meio Ó tem física Eu tenho que parar bem no meio Você tá pensando o que mano? Tem que parar no meio Tô chegando de luz alta ainda Farol alto mano Eita quase pechei Aí Agora tá aí Não o Fabinho tá com o girofleck ligado cara Tô E com a luz também É agora né Ô Murilo com a lanterninha dele Bom Só na lanterninha aqui É mais um Beto Murilo Oi Sabia que meu personagem aqui no farm é bonito? Ah cara Só aqui no farm né Porque na vida real é meio crítico o negócio Mentira Por que eu fiz isso? Bonito sou eu Moro eu aqui Eu tô agachado em cima do negócio hein? Tá atravessando até as paralamas Eita pova Peraí Deixa eu tentar entrar carona mano Não não tem carona Que eu falei com os caras Não tem não Ele falou que talvez no próximo farm Nesse não vai ter infelizmente Nossa no próximo farm Caraca Ó eu pedi pra ele Tipo Tá ligado Desenvolvador do farm né Eu falei Então por que o extrator tem Então outro banquinho no lado Se não pode dar carona Agora eu vi meu case Não tem banquinho Que triste Vai bicho Toma trouxa De graça aí Só pra tu ficar ligeiro velho Eu vou fazer por aqui agora Só porque o Murilo tá trabalhando lá Eu vou passar por aqui Cara eu gostei muito De ver os funcionários Nunca nem vi Oi? Não pode falar ainda É só dia 20 Ah é verdade Nossa cara Nunca nem vi Por que a gente esquece Vê os funcionários que é pelado Ah safado Nada não mano Ah cara Eu gostei muito de ver Minha facecam aqui né Vocês também gostaram Que eu tô ligado Tenta enquadrar ela aqui de novo Tá saindo do enquadramento Ó Ô louco Eu tô com 136 Ó ganhamos bem cara Tipo Se eu for vender esse trator Eu consigo comprar do Jundir Murilo Acho que no próximo episódio Se eu continuar vendendo os grãos Eu já consigo comprar Quanto é que custa o Jundir Fabinho? Vamos olhar Cara É o trator médio né Ele tá 228 mil Comprar o trator médio já? Isso 228 mil Lógico né Caraca Filho Você acha que essa fazenda aqui Vai ficar parada? Meu amigo Ô o Fabinho aqui tá Tá frenético Progredindo Ainda mais que agora chegou eu aqui O negócio vai render hein Vai render Então espera que o resto Rapaziada vier Lembrando galera Esse aqui é o décimo episódio Tem 10 vídeos espetaculares Pra você estar assistindo Lembrando que o Murilo Tá com quase 14 mil inscritos Então passa lá no canal Total Games Que vai aparecer um cardzinho Pra vocês Lá no final do vídeo Ou lá no começo Sempre no começo Nos primeiros 2 minutos do vídeo Tem um card com o canal Do Murilo Porque eu sei que muitos estão pedindo Vocês viram que na descrição Só tem o título aí Farming Simulator Mas é porque O YouTube cada vez vai atualizando A gente tem que se adequar ele né Murilo Então vai para Com certeza cara A gente tem que ir se enquadrando ali É Faz quadradinho de 8 E o que que é aqui? É mais venda Murilo? Tem mais venda aí Fabinho? Acho que tem mais venda Caraca meu Eu tô terminando de colher a soja sua aqui E deixou o funcionário trabalhando lá Fazendo missão Mas daí Que massa Aquele dia eu vi Dá para deixar o funcionário Fazer a missão sim O que acontece que eu fiz de errado? É que eu não vendi tudo Que tinha no reboque A galera me falou Sim Foi o erro do Fabinho Foi o erro do Fabinho Rapaz Cada gameplay que eu tô jogando aqui Eu tô me segurando mais Para não falar as coisas Mas cara Eu tô com muita vontade De comentar Sobre como é que tá o jogo Mas não dá galera A galera nova no canal Não deve estar entendendo nada Mas o que acontece? Que nesse momento Que você tá assistindo esse vídeo Hoje é que dia Murilo? Dia 16? Hoje a gente tá gravando dia 17 Fabinho Nossa Caraca É só meia noite É dia 16 Já passou meia noite Então é 17 Já Velho Faz nem dois dias Que a gente tá com o jogo Já fizemos 10 vídeos já Então Cara É um episódio mais louco que o outro A gente tá com o jogo antecipado Então por isso que A galera às vezes pode estar estranhando Pô Como que vocês já estão jogando Sem ter o game Nem lançado O cara tava me perguntando Galera Mas como é que você já tá no Farming 19 Se nem lançou ainda? É Acesso antecipado Pra Pra gente ver o que que tá bugado O que a gente vê que tá bugado A gente reporta pra Giants Entendeu? Ah Exatamente É que assim A perfeiçoar o jogo antes do lançamento Isso A desenvolvedora do game Escolheu a dedo A rapaziada que ia receber O acesso antecipado Pelo que eu vi O Huda também recebeu Mano Uma salva lá pro Huda Que Muitos falaram que não tinha ganhado Ganhou sim galera Tem canal Tem vídeo Eu achei que o Huda também não tinha ganhado não Cara Show de bola Fiquei muito feliz que ele ganhou Porque pô O cara merece né O cara faz muito conteúdo de farm Se não mandasse Isso é muito sacanagem É mesmo hein Basicamente é canal de farm Igual aqui né Não o Huda faz farm faz muito tempo né cara Salve Huda É nóis mano Abraço aí Saudades do Huda O Huda tem que um dia aparecer no episódio aí mano Ah com certeza O Huda é gente boa pra caramba Demais Aí ó Tô descendo aqui o Moro da Vossa Severina de novo Cuidado Fabinho Calma Calma Você acha que eu não comprei minha carteira com o Poderoso? Eu tenho certeza E agora ainda mais aqui O Fabinho no G29 é perigo da morte Não é mais agora perigo da peste Porque no G27 é perigo da peste Perigo da morte Você sabe onde é que tá no G27 mano? Eu não faço ideia Fabinho Eu dei ele de presente pro Renan Porque eu sou um amigo Sabe Muita gente boa Porque pô O que que eu ia fazer com dois volantes velho? É mesmo? Agora o Renanzão Tô trazendo vídeo de G27 também? Ah afinal Eu dei o volante pra ele Pô louco mano Você viu como que eu sou um cara Agora sim velho Você viu Eu dei um volante de mil conto pro menino Fiz que é amizade né? Ah com certeza cara Renanzão mano Saudades do Réu Uma coisa que falta no mundo velho Eu falo e digo isso sempre Falta Hoje em dia todo mundo quer ser um mais que o outro Quer ter mais que o outro Não galera Não adianta Tem que ajudar o próximo velho Não adianta você querer dar a perna por cima Porque o que que você fazia pra perna por cima do cara? Você vai só se lascar Faz o bem que você recebe o bem mano Não é não Marilão? Cara ajude quem te ajuda Valorize quem te valoriza Até mandar um beijo na bunda do Renan Se ele tá vendo esse vídeo Olha o seu granola Ó galera Vocês tem que lá Vamos fazer o seguinte galera Vamos lá no canal do Renan Gamer Vamos invadir o canal dele Quando acabar esse vídeo aqui E vamos lá comentar Hashtag RenanGranola Vim pelo crazy Faz invasão lá No canal do Renan Vambora mano Renan o Renan Gamer Pra quem não sabe Como é que tá a colheita aí? Tá bom? Tá bom? Ah tá Daquele jeito Fabinho Erva daninha aqui no meio As ervas daninhas É coisa boa hein Erva danarosa aqui mano Mas tá indo mano Tá indo Terminando Rapazadinha Espero que vocês tenham curtido Então o episódio número 10 Lembrando pra você Que não conferiu o episódio número 9 Entre no canal Que tem uma playlist de farm 19 Pra você conferir Desde o começo da série Pra você entender E lembrando que isso aqui É o nosso primeiro episódio no multiplayer Então cara merece o like Porque é um episódio muito Muito especial E Murilo Muito obrigado Por mais um vídeo Seu granola Curtiu? Tamo junto Fabinho Mano Lembrando que aí Esse aqui é o primeiro vídeo BR No multiplayer hein Fabinho Ai que delícia Caraca mano O luco mano Tamo junto Fabinho Galo não esqueça de deixar o like aí Se inscrever em nossos canais aí Tamo junto mano Ó e antes de finalizar Eu quero que você venha aqui Vem correndo Vem 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 Tá vendo? Pera aí Tô indo Tô indo Fabinho Você tá ligado né Que no farm dá pra dormir né Aham Antes eu dormia sozinho né Olha cara Agora você vai dormir comigo Mas assim São 5 horas da tarde Vindo Fabinho Agora tá no multiplayer Cara não Mentira Pera 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 Olha o plano Eu bafo a botinha mano Deixa eu ver Deixa eu ver Ó o Rex Ó aqui ó Você tá vendo o Rex Dá comidinha pra ele Brinca pra ele Você quer brinca comigo? Tenta ver Ah ele gosta mais de brinca que você Alô vamos embora Ah você roubou o Rex Ah não devolve o Rex Pô Ó Murilo Ah vacilo velho Ô Rex Ele comigo Perdeu o Fabinho Sai daí O cara roubando o Rex Ah que belezinha Falou Fabinho Tchau pra você Enfim galera Espero que vocês tenham curtido Mais esse episódio E o Murilo Tá pulando com o Rex Ali ó Rex Pega a bolinha Ali ó Ah coisa boa Enfim galera Se inscreva no canal aí Caso for novo Eu vou dormir agora aqui Você dá pra dormir já? Deixa eu testar Pera aí Vem cá Fabinho Vamos dormir junto Ó tem um cantinho escurinho aqui Não dá pra dormir não mano Tá bloqueado ainda Não? Vem cá no cantinho comigo Ah então vamos Aí você tá ficando muito granola né E aí cara Ô pera aí Fica de pé Fica de pé Nossa Fabinho Aí não dá Dá minha caixa de ferramenta aqui ó Tenta aí Tenta aí Nossa Tem uma caixa de ferramenta Mentira mano Que isso Você tá atrás de mim Por que que negócio Ô na moral Brasileiro é jogo multiplayer Só faz merda né Ele no amor de Deus Ah tem jeito não velho O cara aproveitando Até o Rex entrou na casa aqui ó Eita Ô Rex Tá andando embaixo da escada Bugado aqui ó Física Tá pulando Eita Oxê Oxê Entrou ali na casa Vai coitado Tá entrando Fica galera Obrigado que esse time Tá aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu Fabinho Tamo junto Falou Marilo Valeu Fui Falou Fabinho